Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Moça Fera! Olha que maravilhosa, neste canal. Gente, ela tem… Eu mostrando as fotos do filho dela, eu falava… Não, é seu irmão, não sei quem. Eu achei que você fosse a tua filha da foto, pra falar a verdade. Não, é a minha filha. Que bom, né? Ela é a mãe do Sete Belo. Só que o Sete Belo é o caçulo dela. Eu assustei. Você não assustou, Joyce? Nossa, muito surto. Posso falar quando você tem tua filha mais velha? Sim. 31 anos da filha mais velha dela. Tô chocado. What's up? Você fala um monte, você não fala nada. Não, amor. Tá tímida. Nem um pouquinho. Por que tu tá tímida? Não, não sou tímida. Não? Não. Por que você gosta da mãe dela? Ah, é porque ela é uma florzinha, ela é uma aromada de coração. Ela é tudo. Amo. Minha, homem, que amo. Olha, eu falei assim, vem gravar um vídeo aqui. Ela falou, ah, não sei, não, Toph. Eu falei, a menina, ela tá vindo aqui. Se fosse ela, você ia vir. Não, pera aí, você ia vir. Você falou que ia aumentar os seguidores do Instagram dela. Ela vem na hora. Aí sim, né? Porque agora eu tenho que ser blogueirinha também. Blogueira. Blogueirinha. Blogueira, quero saber o seguinte. Quando o Sete Belo te falou, mãe, quero ser MC? Ele tinha, deixa eu ver, acho que ele tinha uns nove anos, oito, nove anos. Oito, nove. E aí, como que foi a tua reação? Eu falei, isso é coisa de louco. Isso daí, MC é tudo drogado, louco, mata, rouba. Eu falei, eu falei desse jeito. Engraçado como, antigamente, o povo tinha ainda mais, tinha um preconceito com o funk, né? É verdade. Verdade. Você acha que existe ainda, ou o Sete Belo, não sei? Ah, existe. Existe muito ainda. Mas o povo tá vendo que não é tudo isso, né? Sim. E aí, você lembra quando você pediu pra sua mãe? Por que você quis ser MC? Você olhava em quem você se inspirava? Não, na verdade, eu gostava de tudo. Qualquer tipo de música, eu gostava de cantar. Só que como eu morava na favela, só escutava funk pro lado e pro outro, queria só cantar funk. Aí ficava rimando. Você via umas músicas, ficava cantando no meu quarto. Aí minha mãe, para de cantar, para de fazer barulho. Lembra de madrugada, eu subia em cima da cama, fingia que eu tava no show. Ficava imitando os MC. Você fazia isso? Subia em cima da cama, fingia que você tava no show? Subia na cama, ficava imitando vários MC que eu gostava. O Dede e o Long, eu ficava vendo o seu dele. Aí ficava em cima da cama. Vocês agora MC Vinicius, né? Ficava cantando. E aí, quando que você falou assim, vou liberar? Vou deixar. Demorou um pouco, aí eu proibi. Ele, falei pra ele que não era mais pra ele ficar cantando aquelas músicas. Comecei a olhar o que ele tava vendo, aí eu falei, nossa, eles cantam putaria. Mas também o negócio que foi legal é que eu falei assim pro meu pai, eu quero ir no estúdio gravar uma música. Aí a gente foi no estúdio gravar uma música e o DJ produziu. Quando o DJ mandou minha mãe, nossa, que legal sua música. Nossa, que legal sua voz. Aí ela começou a mostrar. Aí eu falei. Já vamos lá, já vamos gravar outra já. Aí eu conheci o DJ. Aí o DJ explicou pra mim e mostrou uns outros MCs, né? Aí eu falei assim, é, sua voz muda, né? Legal, agora você é cantor, né? Só que não era putaria, não era proibidão. Era consciente, era consciente. Quantos anos você tinha aí nessa época? Acho que tinham 11 ou 10. 12. 12? E você falou que você morava numa comunidade, qual que era? Foi no Jardim Cláudia, São Bernardo, Rio de Janeiro. Tá, daí ele começou, quem que eram os teus ídolos que você falou? Ah, Dedê, Wong, Elvinho, Magrinho, G.W. também estava muito naquela época. Quando você viu a Elvinho pela primeira vez, você tremeu nas bases? Ah, foi o Frank. Quantos anos eu tinha, mãe? Ah, o Frank, ele encheu tanto saco, tanto saco que ele queria ver um funk, né? Acho que ele tinha 8, 9 anos. Era. Era bem aí. Aí a gente fomos em uma festa, que naquela época era festa de... De equipe. De equipe. Aí nós conheciam um dos rapazes que era, que cuidava da equipe. Aí nós levamos ele lá, ele conheceu o MC Frank. Nossa, ele ficou... Você ficou? Nossa, eu não conseguia nem falar com o cara. Foi muito legal. Tá, aí você, você tá lá na GR há quanto tempo? 4 anos, mãe. Não, vai fazer 3 anos. 3 anos. Tá, aí você tá lá na GR 6. E aí quando que você falou assim, não, meu filho tem essa profissão e vou apoiar? Ah, no começo eu mesma acreditava nele. Só que ele era Vinicius VN. Hum. Aí eu fazia vários shows em casas lá. Contratava os MC, fazia ele abrir. Um show. Pra ele ser reconhecido. Mas isso eu fiquei um ano. Como assim você fazia numa casa que você contratava? Eu alugava a casa. Tá. Junto com os donos da casa lá, dos contratantes. É, ajudava tudo. Era meio a meio. Ah, então você foi muito esperta. Você foi tipo uma empresária esperta, né? É, aí a gente fazia. Aí... Você colocava ele pra abrir? É, pra abrir. Por exemplo, ele abriu pro GW, pro Magrinho, pro Diego do Borel, né? Também, do Borel. Aí era assim que a gente fazia. Entendeu? E ele tinha quantos anos nessa época? Treze. Treze? Treze anos. Não vinha, comecei. É. Só que não vingou nada. Só gastei dinheiro. Quando começou a vingar? Quando ele entrou na GR6. Foi. Na GR6, ele... Quando ele entrou na GR6, a primeira música que ele fez... Joga tcheca, né? Joga tcheca. Joga tcheca com... Outra. Não vale, ela bebe um negocim, meus amigos de longe. A novinha fica facim, assim, assim. Cala sarra nele, sarra em mim. Joga a tcheca de ladinho. Cala sarra nele, sarra em mim. Joga a tcheca de ladinho. Vai das primeiras. DJ R7, muito obrigada, hein? E aí, como que foi que você... Essa foi a primeira putaria que ele cantou? Não, não. Na outra produtora, ele já cantava putaria. Mas, nada. Ele ficou lá... Não vingou nada. Nove meses. E hoje em dia, não te incomoda nada que você cantava putaria? Não. Não. Nunca me incomodou. É que eu não gosto mesmo. Entendi. Sozinha no teu quarto, você não ouve? Só as dele. Só as dele? As dele eu ouço. Apesar que eu gosto muito das músicas do 2K, do Bin Laden. Do Bin Laden, do Kevin, do Livinho. Putaria que eu falo assim. Gosto muito, muito, muito mesmo do Neguinho do Cacheta. Aliás, eu ouço o Buenque, mas assim... Ela falou todo mundo! Putaria mesmo, assim, eu ouço dele. Mas os outros eu ouço mais normal. Porque os outros que não cantam putaria, a gente pode ouvir em qualquer lugar. Entendeu? Ouço muito dentro do carro. É. Entendeu? E o dele só dentro do quarto e no banheiro. Quem é mais ciumento? Você, né? Com ele. Porque você é casado. Você é casado com o pai dele, né? É, né? Há 21 anos. Já cansou? Há 21 anos. Já cansou do pai? Não, não, amo ele. Amor, te amo, hein? Vem cá, você é ciumenta dele? Eu sou ciumenta, mas é que... Não sei se é ciumenta, porque eu acho ele muito mulherengo, muito cachorrão. Ele é? Ele é. Mas é igual o pai. Você deixaria sua filha namorar ele? Deixaria. Deixaria porque ele tem um bom coração, ele tem responsabilidade. Gostou dessa, né? Gostei. Por essa ninguém inspirava. Ela é FIFA. Viu? Por que Sete Belo? Por causa da bala? Não, todo mundo acha que é por causa da bala. Meu nome era MC Vinicius VN, tá ligado? Aí meu antigo que fizeram falou, muda de nome, coloca o nome que vai ser diferente. Aí na minha cabeça deu Sete Belo, na hora eu coloquei Sete Belo. Tá ligado? E depois eu falei, caralho, ia dar bala. Cada hora ele fala uma coisa? Cada hora ele fala uma coisa. Ele falou a primeira vez que era gostoso, igual a bala, né? Gente, olha esse vídeo aqui. Cada hora ele fala uma coisa. Eu vou falar. Qual é a verdade? Eu falei aquilo por causa da situação. Tava a amiga lá presente, entendeu? Que malandro. Você tava na chavecana, acho que... Agora eu fui. Não era a Joyce, era a Letícia. Ah, então eu tô errada agora, mas era você aquele dia, né? Não, era a Letícia que ele tava fazendo o dia. Mas então aí, você tava falando com a Joyce e falava Letícia. É porque ele me chamou de todos os nomes. E eu tô fazendo o contrário agora. Mas eu falei que isso é por causa do momento, mas a verdade é essa. É que eu falo isso para as meninas, porque eu sou gostoso mesmo, que é a bala. Qual que é a verdade? A verdade é essa. Por que Sete Belo? Ele falou que é por causa da bala. Por causa do que? Que ele comia a bala na hora do intervalo lá na escola. Caralho, uma coisa. Foi isso. Ele falou para mim. Ele falou assim... Ele tinha um problema sério. Ele saiu de uma escola particular e foi para uma escola do estado. Chegou lá e ele não comia o lanche. Ele não conseguia comer. Só que ele ficava com fome. Aí ele ia lá comprar bala e só tinha essa bala. Então ele se alimentava com essa bala. Aí ele começou a falar. E a gente começou a usar tudo a comprar e ver e falar que realmente é gostosa. Eu sou gostoso mesmo. Vamos usar essa daí. É filho, eu vou falar uma coisa para você, viu? O Sete Belo, você não conseguia lanchar na escola que você falou? É, ele não comia os lanches da escola. Ele nunca comeu. Por que? Porque ele não gostava. Aí ele... O cara dele é por isso que é magro desse jeito, né Joyce? Até hoje eu não como nada. Você não come? Não. Você tem que ficar chamando ele para comer? É, ele tem uma dificuldade muito grande, mas... É normal dele, Joyce. Nossa, eu sou o contrário. É que não? A minha mãe tem que ficar mandando eu parar de comer. Sério? Nossa, eu como muito. Você também? Ela tem um filho mais velho também. Ah, tá mãe, né? Também, né? É. Falam aí aqui para a câmera. Olha o irmão do Sete Belo. Esse é o irmão homossexual do Sete Belo. Esse é aquele do vídeo que deu uma risada lá, né? Galera, antes de acabar, cutuca, comenta, compartilha. Faça isso com muito amor e carinho para vocês. Tem vídeo novo todo dia, às uma, às cinco e às oito. Quero saber o seguinte, para a gente encerrar. Planos. Como você se vê daqui cinco anos? Você está com 18? 18. Você não é 21, 22, 23. Como é que você se vê com 23 anos? Ah, quero estar bem de vida. Família estruturada. Ter meu carro, ter minha casa, ter meus investimentos. Estou louco com o dinheiro do funk. Olha. E você, Cláudia, o que você fala para a galera que tem preconceito com funk? Bom, eu como mãe de um funkeiro, eu falo que em primeiro lugar, a mãe nunca deve virar as costas. Mas sim, apoiar, seguir e estar junto. E ir até onde ele vai para entender e saber. Não adianta reclamar e falar e criticar sem saber o que é. Primeiramente, fazer como eu, ir atrás, saber e poder até ajudar. Hoje, a minha vida mudou totalmente através do funk e o sonho do meu filho. Porque a gente já tinha uma vida que não era tão ruim. Mas, nossa, agora eu não preciso nem trabalhar mais. Obrigado! Beijo, gente! Maravilhosa!